Boa tarde, a minha recuperação acho que está sendo boa, está sendo até bem avançada pelo previsto. Não sinto dor, conversava com outros amigos, todos falam que sempre sentiam alguma dor, algum incômodo sempre. Eu graças a Deus eu não sinto nada, sinto dores assim, treino num campo duro, sobrecargas às vezes no joelho, por causa que não tem angulação da perna, do tornozelo todo ainda. Então, reflexos de tu ter tido uma lesão, mas em si a lesão eu não sinto. O que eu posso dizer é que eu sinto dela, eu sinto ela mais sensível, mais fraca ainda. Eu uso a comparação da minha perna direita com a perna esquerda, então eu sinto que a minha perna direita está um pouco fraca ainda, numa arrancada, num pique, num giro. Tu sente que tu não está com aquela força que você tem ainda, mas que eu estou tendo uma evolução muito boa, eu estou fazendo bastante força já com ela. Então, são ganhos que eu tenho que ganhar agora, com o decorrer melhor. A cabeça, é claro que você sempre vai sentir o medo, a hora que você vai fazer aquele movimento que você se machucou, tu já fica pensando. Mas ontem eu entrei no jogo, no calor do jogo, tu até acaba esquecendo um pouco. Nos treinos, tu se contém um pouco mais, porque um treino tu já fica com a cabeça mais tranquila em certas jogadas. E eu entrei no jogo, ontem tu já fica com a cabeça mais a mil, pensando em vitória, pensando em não perder. O espírito de competitividade já começa a entrar em ti, então tu abandona um pouco de... Mesma coisa, tu cortar a cabeça, tu ir dar uma cabeçada, dividir uma bola, tu esquece. No treino, tu sobe e tu já se preocupa em não machucar o companheiro, não se machucar. Mas está evoluindo de bem, eu acho que bem rápido. Falta só pegar um pouco de confiança, trabalhar a parte física também, né? Porque eu acho que a hora que eu entrar para dentro de campo, eu sei a responsabilidade que eu tenho e eu sei o que eu quero fazer dentro de campo, então eu quero estar 100% trabalhando aí direto, forte, para que não haja nenhum desequilíbrio e que consiga voltar bem. César, com relação a tratamento, existe ainda alguma fase aí pós-operatória que você tem feito? Porque eu lembro que você comentou que durante as férias dos jogadores você fazia duas sessões de físio, três, não sei, de tratamento. Você segue em algum tipo de tratamento específico pós-treino, ainda durante esse período? Sigo e vou continuar seguindo agora para o resto da minha carreira. Todo dia, se tu chegar aqui uma hora antes, você pode vir aqui que eu estou aqui no clube, que eu tenho tratamento para fazer, não que é para fazer, mas eu vou fazer, eu tenho que fazer alongamento, eu faço fortalecimento, eu faço trabalhos com o Rogério ali para ganhar amplitude, para fortalecer, então porque às vezes quando acontece isso ainda mais de tendão na perna direita, tu tem que fortalecer a perna esquerda, você não pode esquecer ela também, porque ela foi sobrecarregada nesse tempo de tratamento. Então daqui para frente eu vou ter um cuidado maior com ambos. E eu quero jogar em alto nível, e o alto nível faz que eu abdique mão de algumas coisas, para mim estar sempre aqui uma hora, uma hora e meia mais cedo, fazer o tratamento com o Rogério, ver o que ele fala. Às vezes você faça um ultrassom, um laser, e fortalecer direto, alongar direto, porque você nunca pode deixar de lado agora para não acontecer depois, né? Agora ainda mais que não sinto dor, não sinto nada, então vamos continuar fazendo as coisas que estão dando certinho, porque daqui para frente é colher os frutos aí dessas coisas que eu venho fazendo. Ô César, depois de tudo que você passou, é claro que você não foi um jogo oficial, mas qual é a sensação, qual foi a sensação de pisar no gramado, de voltar a jogar com a camisa do Botafogo? Muito bom, né cara? Acho que primeiro você joga futebol porque você gosta, desde de novo. E segundo, quando você defende as cores de um clube, que você tem um carinho especial, que você se identifica, que você foi bem recebido, que você junta útil e agradável, né? Jogar porque você gosta e defender, eu acho que um clube e poder ajudar um clube que você admira e tem um objetivo de conquistas. Então foi muito bom, eu acho que o treino foi muito bom. Entrei junto com os meninos lá, pude contribuir, já me senti útil que contribuí, né? Entrou o Eric, o Pedro, entrou a maioria dos meninos, então eu já pude ajudar, dar a minha cota de ajuda para eles ali. E me senti bom, me senti um menino de novo. Ô César, e nesse primeiro jogo seu, seu contato, o Marcelo Veiga descalou como? Ele me botou para mim jogar de zagueiro ali, eu acho que... Eu nunca conversei com ele da forma que ele quer me usar ou não, eu acho que isso aí eu deixo a critério a ele, eu quero ser útil. Mas a princípio eu acho que de zagueiro foi bom para mim, porque os movimentos de zagueiro é um pouquinho... Você não fica tão exposto de zagueiro ali, você fica mais de frente para as jogadas. Então tu vai de encontro à bola, então normalmente dividida será mais minha, né? O atacante que leva a pior. E tu jogar no meio alguma coisa, você sempre fica de costas, você pode tomar um carrinho de costas, alguma coisa. Então para mim, adquirindo confiança, eu acho que foi bom, porque em todas as jogadas eu vou de frente, então prevalece a minha força. Então foi muito bom, achei muito bom ele ter me colocado, ele conversou comigo antes, perguntou se eu queria ir, como é que eu estava, eu falei, não, pessoal, estamos na guerra aqui, vamos todo mundo até a morte, não tem essa não. Ô César, e ainda no andamento do seu trabalho de recuperação, até quando você acha que vai estar de igual para igual com os outros jogadores para brigar pela atividade da equipe? Eu acho que eu vou ler bastante, dessa semana passada até hoje, eu vou ler muito mesmo, eu sei que eu tenho algumas deficiências, alguns medos que eu tenho que tirar da... Não é nem medos, é mania que tem, que você sentiu tanta dor quando você se machucou, que às vezes parece que você está sentindo dor, mas você não está sentindo é nada, é que tu ficou com aquele movimento na sequência. Então tu tem que ir tirando esse movimento, parar um pouquinho de puxar, isso e aquilo. Eu acho que eu trabalhando firme em mais uma semana, uma semana e meia, eu acho que eu já estou apto, eu acho que já vou estar uns 60, 70% de condicionamento físico, porque estou trabalhando bastante com o Luiz também, falei com o Luiz que ele pode me puxar, que eu quero ficar nas pontas dos cascos. Eu lembro que quando você, no início da apresentação aqui, da reapresentação do elenco, eu lembro que a gente estava acompanhando um dos primeiros treinos, a gente viu você correndo um pouco mais lento, separado e ainda mancando, né? E a gente até comentou aqui na coletiva, não lembro se era o fisioterapeuta, que não parecia, parecia que estava incomodando você. E aí eles disseram que provavelmente você estrearia, estaria pronto para estrear lá pelo terceiro jogo, mais ou menos. Só que essa análise era em cima de uma observação que não se esperava que você fosse jogar já, nessa semana, né? Ou seja, você meio que antecipou o seu retorno. Você sente que você vai estar pronto para estrear junto com o time, ou certo? Eu não sei se eu vou estar pronto para estrear, mas a disposição do professor eu quero estar. É que nem vocês viram, aquela vez eu mancando. Então, aquela vez era a primeira ou segunda corrida que eu estava dando. Então, é claro que eu vou sentir mesmo, eu tenho que ter uma adaptação, eu tenho que ter segurança na minha perna. Então, tudo se passa por isso. Quem vê, se assusta um pouco. Mas não é nem questão de dor, questão de nada. É questão de você se readaptar, voltar aos movimentos. Aquela vez, eu não tinha angulação toda do meu tornozelo. Porque, queira ou não queira, eu fiquei com o meu tornozelo engessado. E não é só o tendão de Aquiles. É o tornozelo que, se você ficar uma parte engessada, ele perde os movimentos. Você não tem angulação de 90 graus que o tornozelo tem. Então, às vezes, eu mancava lá porque o meu pé não fazia angulação. E houve uma evolução muito grande. Eu vou tendo os movimentos. Hoje, você vê eu correndo do pique. É claro que, às vezes, eu tenho uma dificuldade de ir de um lado ou do outro. Mas é pela angulação. Não que eu sinta dor ou alguma coisa. Mas eu estou trabalhando, cara, firme e forte. Dia e noite, eu vou para casa, faço tratamento. Eu quero estar à disposição do professor para o primeiro jogo. Tendo em vista, como tu falou, que eu já entrei no jogo ontem. Então, há uma grande possibilidade, se tudo correr certinho aí, que no primeiro jogo eu esteja à disposição do professor.